Oi, amarecos! Tudo bom com vocês, pessoal? Hoje eu tô aqui pra trazer o primeiro vídeo de 2021. Embora a gente teve um vídeo que foi retrospectivo, mas é o primeiro vídeo que eu estou gravando efetivamente em 2021, que é um vídeo relacionado ainda ao ano passado. Isso é, o acabados do último mês, gente. Demorou um pouquinho pra sair, porque final de ano eu aproveitei pra descansar um pouquinho, relaxar um pouquinho a mente. Pra 2021 voltar com tudo. Se Deus quiser, 2021 vai ser um ano incrível aqui pro canal, gente. Tô com muitas coisas planejadas. Mas, sem mais enrolação, vamos falar aqui dos acabados, né? Que é o que vocês querem saber. Os acabados que teve no mês de dezembro. Testei mais produtos novos, coisas que vocês me pediram pra testar há muito tempo. Quero contar tudinho pra vocês. Bora lá! Então, começando pelas fraldas, como eu sempre faço. Esse mês, a Manu iniciou o mês usando essa fraldinha aqui, ó. Da Hugs, né? A Hugs Extra Flex, Prêmio Care. Foi a fraldinha que eu já tava usando desde o mês passado. Inclusive, esse pacote aqui, eu abri ele no mês passado, gente. E aí, eu só usei 27 unidades que tinha aqui. Falei dele no último acabado. Tem uma playlist inteira de acabados aqui, tá? No canal, onde você vai ver eu falando de vários produtos diferentes. Então, é bom você conferir se tá chegando agora. Eu simplesmente amei essa fraldinha, gente. Ficou, assim, top minha fraldinha favorita. E aí, ó, terminei de usar esse pacote aqui. E já abri mais um pacote, olha. Também outro pacotão de 64 unidades, tá? Essa fralda, gente, ela tem a forma bem grandinha. Então, eu consigo usar no tamanho G tranquilamente. Ainda da Ana Manu não aperta. O ajuste dela é maravilhoso. Então, não aperta, não marca. E aguenta super bem até agora o tamanho G. E eu acho que ainda vai dar pra usar mais um tempinho. Não precisa passar pro XG tão cedo. Então, fica a dica que essa fraldinha no tamanho G tenha forma grande. No tamanho M e no tamanho P, forma pequena. Fica a dica aí. Desse pacote aqui de 64, dessa vez, gente, eu usei 29 unidades. Ainda tem aqui praticamente meio pacote. E aí, também, outro pacote que já tava aberto, né, do mês passado. E eu terminei de usar foi esse daqui, ó. Da Pumpery Super Sec, que eu abri, né, pra poder fazer a resenha aí pra vocês. Fiz um vídeo de comparativo, comparando a fralda antiga com a nova dessa fraldinha aqui. E aí, eu terminei de usar. Tinha sobrado 14 unidades, gente. Eu terminei de usar. Só pra terminar de usar mesmo. Não vou dar muito minha opinião sobre essa fralda, porque vocês vão conferir tudo no vídeo. Eu falei bem detalhadamente. Mas, no geral, continua sendo uma fralda que não enche meus olhos. E não tem, assim... A não ser que saia numa mega super promoção. Não tem nenhum motivo pra eu comprar ela. Agora, vamos falar de uma fraldinha que me surpreendeu. Vocês sabem que eu amo, gente. Eu usei esse pacote esse mês, olha. Foi essa daqui. A fralda My Baby, do Carrefour. Ela é de uma marca própria do Carrefour, gente. E essa fralda é simplesmente incrível, gente. Eu amo essa fraldinha. Fiz um vídeo aqui de comparativo dela. E ela entrou nas minhas fraldinhas favoritas também. Inclusive, ó. Tem uma dela aqui. Olha como ela é linda, bonitinha. E ela é maravilhosa. A forma é grande. Gente, sério. Perfeita. E o preço é super em conta. E uma coisa que vocês falaram aqui nos comentários. Eu fui pesquisar e descobri que é verdade. É que essa fraldinha aqui, gente. É produzida por... Tá aqui atrás, ó. Tentar botar pra vocês verem. Acho que não vai dar pra ler, gente. Mas eu vou tentar aqui, ó. Botar aqui. Não sei se tá focando. Mas, olha. É produzida pela confecções Capricho. Isso é, gente. Essa daqui é a mesma coisa da tal da fraldinha Capricho Bumis. Bumis. Que vocês tanto me pedem pra testar. Que tem tubos mágicos. E que aqui na minha cidade eu não encontro pra vender. Aí agora eu descobri que é a mesma fralda dessa daqui, gente. Aqui na minha cidade só vende no Carrefour, como a My Baby. E tem outras regiões que vende, como a Capricho, né? E agora eu entendi porque vocês falavam tanto dessa fraldinha e me pediam tanto pra testar. Realmente ela é ótima. Eu acredito que seja exatamente a mesma coisa. Porque são as mesmas características. Só muda um pouquinho a estampa. Mas se for, já digo pra vocês, gente, que é muito boa. E aí nós usamos todo esse pacote aqui, ó. Com 26 unidades. E a última fralda que a Manu usou esse mês foi esse pacotinho aqui que eu comprei só pra testar mesmo. Da fraldinha da Kramer, gente. Essa daqui é a Kramer nova, né? Que já nem é mais tão nova assim, mas demorou pra eu experimentar essa fralda. Eu comprei no tamanho XG. Antigamente a fralda tinha um tamanho muito grande da Kramer. Era uma forma gigante. Eu usei ela no tamanho M, a versão antiga. E aí eu comprei essa daqui. Que tava escrito, ó, mais justinha. E que vai de 9 a 13 quilos no tamanho XG. Isso é. Tudo indica que seria uma forma pequena, né? Pela embalagem. Então eu comprei pra testar. E realmente ela tem uma forma bem menor do que a antiga. Essa é a fraldinha, ó, gente. Como ela é muito bonitinha, vocês podem ver. Nem se compara com a aparência da antiga. Pena que eu não tenho nenhuma pra mostrar. Mas ela é muito mais bonitinha. Ela realmente tem a forma pequena mesmo. Não é só menor que a antiga, não. É uma forma pequena. Porque, ó... Deixa eu mostrar pra vocês terem uma noção. Essa daqui é a fralda G da My Baby. Essa daqui é a fralda XG da Kramer. Consegue ser ainda bem menor. O que eu gostei dela é que eu achei as barreiras legaizinhas, sabe? Bem altinhas. E é que diz isso. O que eu não gostei, gente, é que não tem cintura elástica. Não tem nada que colabore com o fechamento da fralda, sabe? Então eu achei isso meio... É, poxa, né? Mas no geral até que eu curti. Só que teve um porém, gente. Aconteceu um incidente com essa fralda. E aí eu não sei se foi defeito de fabricação. Se foi azar. Se acontece mesmo. Aqui em casa ela quebrou o gel. Uma vez só. Uma fralda só. Com um pouquinho de xixi. A Manu tava engateando. Nesse dia ela tava pulando bastante, confesso. Tava engateando, correndo pra lá e pra cá. E o gel quebrou, gente. Ficou assim pendurado no meio. A fralda dividiu em dois. E ficou uma parte pendurada assim pra baixo. E o restante da fralda. Então só aconteceu uma vez. Então não sei dizer se realmente foi defeito daquela fralda. Mas o que eu reparei é que essa fralda fica muito pendurada. A ideia seria ela não ficar pendurada. Porque a antiga acontecia isso. Ficava muito pendurada. E aqui diz que ela agora é mais justinha, né? Realmente. Ela fica mais justinha no corpo. Mas quando vem o xixi ela pendurou do mesmo jeito aqui. Inclusive teve alguns vazamentos por conta disso. E aí eu não sei, gente. Porque se eu comprasse a G com certeza eu não caberia. Porém a XG ela com o tempo quando o bebê faz xixi ela vai cedendo. Vai ficando molendo. E aí vaza. E aí me digam aí o que vocês acharam dessa fralda. Eu não curti muito. E aqui na minha cidade ela não é tão barata assim. Então não compensaria mais eu comprar outra fralda do que essa daqui. Essa foi a minha opinião. Mas ainda assim, ó. Eu usei todo esse pacotinho com 14 unidades. Tirando essa que tá aqui, né? E de fralda foi isso, gente. Vamos passar agora pros lenços, né? Lenços esse mês. Eu comecei usando esse daqui, ó. Da Luna e Tune, gente. Comprei pra poder usar. Eu fiz um comparativo de lencinhos baratinhos. Então tá aqui. Vou deixar no card pra vocês. Que o cachorro não para de latinho. Filho, calma. Parou. Eu usei ele. Confesso que eu não gostei de usar ele, gente. Eu não sei o que aconteceu com esse lenço. Antes ele era bonzinho. Mas agora ele tá muito ruim. Eu não sei o que foi que aconteceu, gente. Mas o liquidozinho dele evaporou. E aí ficou um lenço seco. Eu abri ele. Demorei um mês pra usar ele. E evaporou totalmente o líquido. E olha aqui. Ele tem essa tampinha. E eu tava mantendo com o adesivozinho que vem aqui. Então não teria muito motivo pra tá tão ressecado assim. Ficou totalmente seco. E aí eu não curti. Não vou voltar a comprar esse lencinho. Por mais que na minha cidade ele seja muito barato. Mas, gente. Sem chance. Muito seco. Usei também esse lencinho aqui. Ó. Meu bebê, minha vida. Não sei se é comum na cidade de vocês. Aqui não é muito comum. Mas tem em alguns lugares. Ele foi bem baratinho. Também fez parte do... Da batalha de lenços baratinhos que eu fiz. Ele é bem cheirosinho. Cheirosinho, mas ele é extremamente encharcado, gente. Então o que eu fiz? Eu usava ele antes de tomar banho, sabe? Que a Manu fez número 2. Eu limpava pra poder levar pro banho. E aí eu usava ele. Que ele era bem molhado. E eu usei todo esse pacotinho aqui com 40 unidades. Usei também esse lencinho aqui da Lupin também. Porque era um lenço baratinho que fez parte da resenha, né? E por isso eu usei. Também é outra opção de lenço bem baratinho aqui na minha cidade. E ele é da mesma fabricante que a Baby Looney Tunes, tá, gente? A Lupin e a Baby Looney Tunes são irmãs. Eu uso ele no dia a dia, assim. Não vou dizer que é um lencinho maravilhoso. Mas pras trocas rotineiras, de xixi, essas coisas. Que eu sempre passo um lencinho com vida e dúvidas. Serve. O pacote aqui vem com 48 unidades. E usei, tô terminando de usar, né? Esse lencinho aqui da Pampers, ó. A gente também tem pouquinhas unidades aqui dentro. Uma das duas só toalhinhas. Mas eu tô usando ele. Eu gostei desse lencinho. Fiz resenha dele aqui no canal. Apesar dele ser muito caro. Então por isso eu não voltaria a comprar nesse preço sem chance. E porque a toalhinha também é muito pequena. Então é meio ruim pra limpar. Mas até que a limpeza dele é muito boa. Ótimo pra limpar número 2. Porque ele limpa muito bem, gente. Ele é molhadinho exatamente na medida que precisa ser. O único problema é que o adesivo dele daqui é horrível, gente. Vocês podem ver, ó. Que o meu tá sem adesivo. Porque na primeira vez que eu fui usar o adesivo rasgou. E assim ficou, ó. O lencinho não ressecou muito, não. Ainda tá super bom. Então, sinal que tem pouco álcool, né. É mais água do que álcool. Sinal já teria evaporado tudo. É uma pena o fecho ser tão ruinzinho, né. Mas ainda assim, ó. O lencinho é muito cheiroso. É muito bonzinho, gente. Eu curti bastante. Então todo esse mês foram aproximadamente 184 lenços. Foi acima do que costuma ser. Porque a Manu teve mais umas dozinhas de barriga. Dentezinho nasciendo. Enfim, por isso foi acima. Os outros produtinhos, gente. Eu quero só atualizar aqui pra vocês. A pomada, ó. Continuo usando a Bepantris pra sair. E a hipoglose em casa. Que parece que esse tubo é infinito, gente. Parece que nunca esse troço vai acabar, né. É o meu último tubo de hipoglose. Eu já tô cansada de usar ele. Mas é o que tem. Eu vou usar ele mesmo assim porque eu paguei por ele. Mas, ó. Tá quase acabando. Eu acho que agora esse restante que tem aqui não dá nem mais pro mês todo agora. Espero, né. De sabonete. Eu terminei de usar esse daqui, ó. Da Huggist Camomila. Que vocês sabem que eu amo, amo, amo esse sabonetezinho. Aí eu terminei de usar ele. Abri um granado desse daqui amarelo, ó. Que vocês podem ver que já tá aqui assim, ó. Agora eu tô usando mais sabonete, gente. Porque eu tenho que esfregar muito essa criança. Só vive suja agora. Nossos bebês antes ficavam no nosso colo tão limpinho, gente. O que acontece que agora eles parecem que limpa o chão, gente. A criança só vive pronte. E aí eu tenho que usar bastante sabão pra esfregar as pernas, o pé, o braço, tudo. E esse mês teve um produto que a gente começou a usar que a gente não usava até então. Até que, enfim, a Manu está usando condicionador. Eu tô usando esse daqui, ó, gente. Da Natura. É muito, muito, muito cheiroso, gente. Eu sou apaixonada pelos produtos da Natura de bebê. Pelo que não são os mais baratos, né? Mas eu posso dizer que vale a pena o preço. Porque realmente é muito bom. A gente tá usando esse condicionadorzinho. Agora que o cabelinho dela tá um pouquinho maior, a gente usava só o shampoo antes pra dar banho no corpo inteiro, pra dar banho na cabeça, pra tudo. Mas o cabelinho tá ficando meio ressecado. Aí, às vezes, eu uso esse condicionadorzinho. O cabelo fica macinho, cheiroso, gente. É uma maravilha. Muito, muito, muito bom. Com certeza isso vai render muito, gente. Porque eu uso um tipo disso daqui. Mas, ó, indicado. Passando aqui agora pra parte de limpeza. A última parte, gente. Dos produtinhos que eu uso pra limpar as roupas da Manu. Esse mês, ó, eu testei esse sabão aqui, ó. Não dá pra virar. Deixa eu ver se não vai derramar. Eu testei esse sabão aqui, ó. Homo Puro Cuidado, gente. Essa é a versão em pó. Eu comprei porque tava mais barato. No dia que eu fui comprar. Eu já tinha usado esse sabão na versão líquida. E eu amei. Era o meu sabão favorito até então. E aí eu achei. Em pó vai ser a mesma coisa, né? Só que não, gente. Em pó eu não gostei dele. O cheiro, a essência é a mesma. Mas não é igual o outro que ficava aquele cheiro gostoso na roupa. Esse daqui não fica cheiro na roupa. E eu achei ele muito mais forte. Achei a química dele muito mais forte. Até porque eu lavo as roupas da Manu na mão. Então eu senti uma química muito mais forte aqui. Inclusive me deu alergia na mão. Por causa desse sabãozinho. Então, ó. Já fica a dica pras mamães de bebês bem pequenininhos. Enfim. Ou que você que vai lavar pro enxoval. Ainda vai lavar o enxoval do bebê. Cuidado com esse sabão em pó. Porque ele é fortinho. Pode dar alergia no seu bebê. Perfira ou líquido ou então de alguma outra marca. Tá, gente? Fica a dica aí pra vocês. Mas ele ainda limpa bem. E pra Manu que já é grandinha dá pra usar tranquilamente. Não tem problema. E o último produto que eu testei esse mês, gente. Pra fechar aqui o nosso vídeo. Foi esse amaciante aqui, ó. A marca Fofo. Tava doida pra testar, gente. Ele foi bem baratinho, ó. Foi R$6,46. Ele é concentrado. Ele é muito cheiroso. Cheirinho é muito bom, gente. É um cheirinho diferente. Não é aquele cheirinho de amaciante comum de bebê. Que a gente já tá enjoado. É um cheirinho diferente. Como se eu sentisse um perfume suave. É muito bom. Mas eu não achei que ele fixa o cheiro tão bem assim. Não sei se é porque eu troquei de máquina, tá, gente? E eu já percebi que essa minha nova máquina não deixa cheiro como a outra. Eu dobrei a quantidade de amaciante que eu tava usando. Antes eu usava meia tampinha. E agora eu uso uma tampinha inteira, tá? Pra poder fixar um pouco mais o cheiro. Mas ainda assim, não é igual o Comfort que fixa aquele cheiro. Depois no guarda-roupa fica, 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 não. A roupa sai cheirosinha da corda. Mas depois que passa e guarda... Basicamente acabou o cheiro. Só fica o cheirinho de roupa limpa. Mas não tem aquele cheirinho bom de amaciante. E é isso. Então esses foram os acabados usados do mês, gente. Vou continuar atualizando vocês aqui com tudo que for usando. Então fique ligado nos próximos acabados que vêm por aí, gente. Esse ano ainda tem muitos acabados pra você. Muitas marcas pra testar. Produtos que eu tô comprando novos pra testar. Fiquem ligadinhos com tudo que rola aqui no canal. Desculpa esse tecido primeiro vídeo do ano, gente. Eu tinha preparado um vídeo super especial. Mas eu não consegui editar há tempo. Então eu tô gravando esse daqui. Meio que em cima da hora pra soltar pra vocês. Pra vocês não ficarem sem vídeo. Mas essa semana tem muita coisa legal pra vir à tona. Um beijo, meus amores. Tchau!